Vou aproveitar esse momento pra pedir a mão da Clotilde. Desculpa, mas sinceramente eu não acho uma boa ideia não, hein? Qual é o problema da notícia ser dada agora nessa ocasião? Ah, o problema é o seguinte, que a dona Clotilde come horrores. Ela só chega aqui na hora da comida. Ai, Leleco! Ela parece ter um relógio biológico dela, ela sabe a hora, sente o cheiro, vem aqui pra comer. Aí vai chegar aqui, vai receber essa notícia. Vai ficar emocionada, vai comer mais ainda. Escuta aqui, você tenha respeito pela minha noiva. Não, eu estou respeitando. Limite-se a fazer o que eu mando você fazer. Você foi na joalheria buscar as alianças? Oh, corajoso, o senhor pediu o Leleco pra fazer isso, hein? Pois é, que eu estava com muita providência pra tomar desse noivado. Eu fui na joalheria, fiz exatamente o que o senhor me pediu, serviço completo, parada perfeita. Tá tudo certo. Então me dá as alianças. Não está aqui comigo agora, não. Você não vai me dizer que você perdeu as alianças. O que me tomas, criatura? Vou perder uma coisa valiosa dessa? Imagina, jamais está achando que eu sou o irresponsável? Tenho certeza que você é o irresponsável. Gente, eu sou muito destratado nesse programa, hein? Deixar bem claro isso aqui. Pois saiba o senhor, guardei o anel lá no quarto, meu e de meu amor, de minha paixão, de minha princesa. Ué, Leleco, por que você guardou o anel lá no quarto? Segurança, óbvia. Segurança? O mundo está em perigo. Não sei se você só está sabendo disso, né? As coisas que têm acontecido pelo mundo. O senhor não vê jornal? Uma coisa de louco. Medo de assalto aqui nessa casa. Leleco, pelo amor de Deus, onde vai ter assalto aqui dentro? Quem é que vai assaltar a gente aqui? Quem é? A dona Rosinha? Eu? Ô, Shirley, todo mundo aqui sabe que eu só roubo corações. Leleco, vai lá no quarto agora pegar as alianças do seu alaí. Repete de novo, isso pra mim, do jeito que você falou. Vem, assim. Para, Leleco! Não, eu fiquei com um pouquinho, andei aqui, olha lá. Para, Leleco! Tá bom. A senhora vê como é que me tratam aqui? O que a senhora está achando disso tudo? Não dá confiança não, dona Glorinha. Não pode falar não, porque é figuração, se falar dá um problema. Eu quero as minhas alianças. Leleco, pega agora. O que você não me pede que eu não faço com o maior amor e o maior prazer do mundo? Com licença, eu vou lá. Eu já volto. Até logo. Ui! Ui, dei uma pinta aqui. Gente, eu queria pedir uma outra coisa pra vocês. Guardem segredo disso que eu acabei de contar, porque eu quero fazer uma surpresa pra Clotilde. O senhor tinha que ter falado isso antes, porque o maior fofoqueiro da casa acabou de sair daqui. Não, 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 mas eu vou falar com ele também. Ô, Gilson! Sabe o seu alaí? Então vai pedir noivado, dona Clotilde. Espalha pra geral na rua aí. Ai, meu Deus. Tá todo mundo convidado. É boca livre, ele que vai pagar aí. Gilson, vem cá, por favor. Gente, eu novato, vou pedir pro gentileza sempre falar com ele. O que que foi, dona Rosinha? Olha aqui. Machadinho não sai desse escritório. Você acha que ainda é por causa da Manu? Ih, ele tá assim desde que a Manu largou ele. E a Manu, como é que ela tá? Eu não sei, mas ela fala pra casa da mãe dela em Mato Grosso. Ah, mas isso não tá certo. Eles nasceram um para o outro. Mas também, dona Rosinha, o seu Machadinho não tem jeito, né? Levou dona Manu pro circo e levou a foto da mãe dele. Ah, meu Deus do céu. Você vai pro encontro com a sogra junto? Isso é horrível. E pior quando a sogra é morta. Ai, parece até que ela tá pagando uma dívida pra ele. Olha, dona Manu ficou possessa da vida. Mas seu Machadinho disse que desde quando ele era pequeno, quando ele morava lá no interior, a mãe dele levava ele no circo pra ver os trapezistas. desde quando eles moravam lá e vieram pra cá quando ela vendeu a casa. Ah, meu Deus. Então ele tá sofrendo. É isso, Shirley. Você acha? Ele falou pra mim que não tá sofrendo, não. Falou pra mim até que vai esquecer a Manu. Esquecer a Manu? Falou. Machadinho? Falou. Ah, sei não, Shirley. Olha, sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo do Machadinho fazer alguma bobagem. Será?